O tempo não espera, corre pelas ladeiras, transforma o mundo, cria novas histórias. 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Memórias entre diferentes tempos. Um chamado para preservar o passado, reinventar o tempo presente e projetar possibilidades para o futuro. Mostra de Cinema de Ouro Preto, o tempo do cinema patrimônio. De 23 a 28 de junho, o tempo todo, em todas as telas. Acompanhe pelo site cineop.com.br. Participe e convide os amigos. Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina, em um centro cultural, em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica, em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres no interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do Estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM. Além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Em Minas, a cultura transforma. Transforma o nosso jeito de ser, de olhar e entender o mundo. Transforma o nosso dia a dia, com atrações que surpreendem e encantam. Transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Uma efervescência cultural que vibra e se destaca. E que ganha cada vez mais espaço com a nossa força. Hoje, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura mineira. Toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. CEMIG, responsabilidade social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Legenda Adriana Zanotto Tudo, 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 um gesto muda tudo, 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 descobre caminhos, traz horizontes, expande, avança, cresce, transforma, tudo, tudo, tudo. Mostra um novo universo. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos na 16ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação da história e da educação. O evento que trata o cinema como patrimônio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao grande teatro do Sesc Palladium, este equipamento maravilhoso, moderno e fundamental para o setor cultural, que promove tantas atrações e atividades culturais e fica aqui no coração da cidade, no centrão de Belo Horizonte. A 16ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio, Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Inconfidência e Café Três Corações. A realização é da Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na sua tela aparece o QR Code do programa Mesa Brasil Sesc para você fazer a sua doação para duas instituições de Ouro Preto, o LAR São Vicente de Paula e a APAI Ouro Preto. No site tem um link para doação também. A gente conta e agradece desde já com a sua colaboração. Cada doação faz toda a diferença. E nós estamos chegando ao final do evento e já sentindo aquele gosto de quero mais. foram seis dias de uma programação intensa, abrangente, gratuita e aberta para todo mundo. Aos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipes de trabalho, profissionais do audiovisual, da cultura e da educação, imprensa. E você que está participando com a gente da Cine Op, o nosso muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A CIDADE NO BRASIL 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 Queria dizer sobre essas duas primeiras músicas que fazem parte do meu novo disco, meu novo trabalho, que se chama Paisagens Sonoras e é o volume um de um projeto. Essa canção que eu cantei, minha de Luiz Carlos Sá, O Céu de Quem Ama, é agora Lua de Marajó, meu querido amigo paraense, compositor paraense, Nilson Chaves, Lua de Marajó. Quando vejo o brilho do sol de Ipanema, lembro o Teu olhar e o meu, da diva serena, nós e aquele azul do céu, num dia de Atenas, e o nosso amor, sendo a natureza, Tens um jeito lindo no olhar, igual a beleza da Lua de Marajó. É linda a natureza da Lua de Marajó. Em nós a beleza da Lua de Marajó, nós e a natureza. Em meu pensamento, caminhava pelo tempo desse tempo que estavas aqui, Como um barco livre, pois meu corpo foi teu rio. E meu pensamento foi teu rio. E meu pensamento caminhava pelo tempo desse tempo que estavas aqui, Como um barco livre, em navegando no meu corpo, pois meu corpo foi teu rio. Lua de Marajó. 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 É linda a natureza, lua de mar e sol Em nós há beleza, lua de mar e sol Nós e a natureza em paz Em paz Para ter uma saudade de você O teu jeito de ser E me põe a te querer Ainda sinto a energia No toque de despedida Do até outro dia Em que eu te encontro E te descubra novamente Fazenda minha alegria Para ter uma saudade de você O teu jeito de ser Que me põe a te querer Ainda sinto a energia No toque de despedida Do até outro dia Em que eu te encontre E te descubra novamente Fazenda minha alegria Fazenda minha alegria O teu jeito de ser Que me põe a te querer Ainda sinto a energia Do toque de despedida Do até outro dia Em que eu te encontro E te descubra novamente Fazenda minha alegria Fazenda minha alegria Fazenda minha alegria Razão da minha alegria Razão da minha alegria Razão da minha alegria No próximo ano A gente vai começar A comemorar os 50 anos Do Clube da Esquina E que Tem essa música Clube da Esquina 2 Que eu gravei Meu disco Noites com o Sol É uma música Que não sai do meu repertório O que eu adoro Acho importante Essa canção De Milton Nascimento O Lobos De Márcio Borges E também Acho que é hora De a gente relembrar Tudo que foi E que será ainda Porque a gente tem Uma nova geração Como o Matheus É a nova geração Do Clube da Esquina Então vamos comemorar E Viva o Clube da Esquina Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventaneada Nem lembra Se olhou pra trás Primeiro passo Aço, 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 aço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não embelecem Nem veio a tantos grazes Vá primogênios Ficam calmos Eu vou pra trás Eu vou pra trás E você é um sonho Porque se chamavam Eu vou pra trás Em combine E você é um sonho Eu vou para trás Eu vou pra trás E basta contar com o pacho Basta contar com o ciro Que a chama não tem pavio Que tudo se faz canção E o coração na curva de um rio E o coração na curva de um rio E o rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras E o pápio e o fio Esquina, roxa e pulhão Quero ver, toma gente Gente, 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 gente E o rio de asfalto e 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 gente Mais um dia A minha música mais gravada Como compositor É a música nascente Minha, do meu querido Murilo Antunes E tem muitas gravações mesmo Inclusive fora do Brasil Mas eu adoro uma gravação Que eu fiz com o Ed Mota Do disco Trem Azul Que foi um disco Que era um tributo ao Clube da Esquina Então vamos cantar Nessa versão Nascente e minha De Murilo Antunes Clareia O sol vai esconder A clara estrela Ardente Bélula do céu Refletindo Teus olhos A luz do dia Contemplar Teu corpo Sedento Louco de prazer E desejo Amor A viagem Parente Amém. 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 A orquestra já nos chamou Abre meu coração, tremei o chão Eu vi que era feliz A luz de um cabaré A noite no ex-mundo a rodar Nem o fogo da paixão Busquei no mar La luna tropical O sol de uma torneão Não me canso de pedir Beça-me Beça-me muito mais Beça-me Beça-me muito mais Beça-me muito mais Tem uma coisa na minha vida que eu gosto muito Mas quem não gosta, né? De viajar ainda mais no meio dessa pandemia Aliás, vocês estão se cuidando, gente Usando máscara Todos os procedimentos A gente acredita que vai passar Mas a gente tem que tomar cuidado Então, é uma indicação do SESC De toda a saúde pública, né? Graças a Deus eu já me vacinei duas vezes Nem por isso a gente está deixando de tomar os cuidados E a gente espera que vocês estejam com muita saúde Para em breve a gente poder fazer show mesmo Para vocês ao vivo, né? Mas falando dessa canção Foi feita em uma viagem pelos Andes E é uma viagem maravilhosa que eu fiz Há muitos anos atrás E voltei inspirado com muitas ideias A sensação daquela coisa do altiplano Da neve, das montanhas E toda a cultura andina Que é muito bonita E aí eu fiz uma canção Que tem letra do Murilo Antunes com o Márcio Borges Que se chama Andarilho de Luz Então vamos lá Uma estrela cai E nos desejou Um amor maior que os Andes Das geleiras azuis A montanha acordou E emanhou Viajante solitário Havia-me em favor Viajante solitário Viajante solitário Viajante solitário E aí eu fiz um Lua, lua, lua E gravou no céu O seu disco flutuante Minha vista nevou Andarilho de luz Veio me trazer Um sendero luminoso Gavião e condor Minha vista nevou 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 Na trincheira do sol Todos os irmãos Mesmo a trilha guerrilheira Violão e cantor Quem pintou amanhã Paz de bom pastor Sentimento quebra gelo Gabião Coração e calor Irê-lo 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 no meu novo disco, Paísagens Sonoras. E é interessante que eu faço algumas letras com um poeta amigo querido do Rio de Janeiro, é um humorista, inclusive, da Rede Globo. Ele escreve aqueles musicais super engraçados, interessantes. Mas é um poeta inteligentíssimo. A gente fez umas músicas bem espirituais. Eu estava guardando essa letra para fazer com o Juca Filho. Mas a gente não fazia nunca. E antes mesmo da pandemia, eu estava no verão, numa praia, uma praia onde eu vou muito, e um dia eu falei, eu tenho que fazer essa letra. E aí me peguei com aquela letra, e aí eu senti uma coisa, que eu acho, para mim, meio premonitório, de que a gente ia passar por um período difícil como a humanidade está passando. Eu sou muito otimista, eu acho que, apesar de toda a tristeza, a todas as perdas, a gente tem que ir para um lugar melhor, a gente tem que aprender alguma coisa com esse momento. E nessa letra eu quis dar uma mensagem, sem saber que a gente ia passar por esse momento, e eu fiz uma mensagem positiva, que se chama Caminho de Estrelas. Uma estrela veio dizer, que essa luz não vai se apagar. Quando eu canto, é para você. Meu caminho é feito de paz. O nosso amor não pode se apagar, minha amada, pois nascemos só pra nos amar, olha a estrada. Paz na terra pra te viver, e trilhar outros caminhos. Use a plenitude do ser. Vem voar como os passarinhos. Nosso planeta é feito de amor, que há tempo, em nós podemos curar nossa dor. Sentimentos bons, paixões, paixões para aprender novos momentos, verdades e ilusões. meu caminho é feito de estrelas. Meu caminho é feito de estrelas. Viajaram as constelações. vi escrito pelas estrelas. O amor nas quatro estações. Amém. 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 O amor nos envolve Caminhos para seguir Estrela vem nos mostrar Amar é um jeito de ir Sabemos onde chegar Pessoal, gostaria de chamar a atenção A gente tem um QR Code na tela Que é dedicado a doações Doações para tantas comunidades Que a gente precisa doar sempre Não só sempre, como nesse momento Mais importante ainda Então tem o projeto Mesa Brasil Que tem ajudado muito nessa pandemia E também para a Pai de Ouro Preto E o Lar São Vicente de Paula Por favor, contribuam Vamos dar essa força Que é muito necessária É isso, obrigado a vocês Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder Te amo Te amo Te amo Espanhol Te amo Espanhol Te amo Espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Caio de Gaia é 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 assim E a noite é assim Te amo espanhol, te amo espanhol, se for chorar, te amo. Te amo, te amo. Te amo espanhol, te amo espanhol, se for chorar, te amo. Te amo espanhol, te amo espanhol, pra que chorar, te amo. Te amo espanhol, te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol. Te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol. Te amo espanhol, te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol. Te amo espanhol, te amo espanhol. Te amo espanhol, te amo espanhol, se for chorar, te amo espanhol. Te amo espanhol, te amo espanhol. Tem que se amar também, o calor de cada amante, a verdade sempre vem. Hoje não me sinto só, o que sonhei chegou, medo a tempestade não me segue. Achei o sol pra mim, um girassol, que rompe a escuridão, a claridade da manhã, um girassol. Pra mim. O dia claro, o sol brilhou, mas o inverno se passou. O paraíso é o teu olhar, e a vida sem parar. Quem quiser amar alguém, tem que se amar também. O olhar de cada um, procuro sempre ver. E essa luz em nosso olhar, o que sonhei chegou. Medo a tempestade não me segue. Achei o sol pra mim, um girassol. O que rompe a escuridão, a claridade da manhã, um girassol. Pra mim. Boa noite a todos e a todas. Que bom ter vocês participando com a gente da 16ª edição da Cine Op. E esse show tá incrível e não acabou. Fica aí, a gente ainda tem a saideira. E quem tá chegando agora, sejam todas bem-vindas e bem-vindos no palco do Sesc Cine Live Show, com o show de Flávio Venturini nessa noite de encerramento da 16ª Cine Op. Graças à parceria com o Sesc em Minas, este show acontece aqui, no Grande Teatro do Sesc Palladium, equipamento cultural, que fica no centrão da capital mineira, aqui na cidade de Belo Horizonte. Lembrando que você tem até R$ 23,59 especificamente pra assistir aos filmes no site cineop.com.br. E se você perdeu algum debate e quer assistir, eles estão todos salvos no YouTube da Universo Produção. Então aproveita, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Segue também a Universo Produção nas redes sociais pra saber de mais informações dessa que é a única mostra de cinema dedicada à preservação, história e educação. Obrigado a todos que contribuíram pra tornar esta edição da Cine Op possível. A 16ª Cine Op conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, o patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, Governo Diferente e Estado Eficiente. Parceria Cultural do SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. O apoio é da Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Inconfidência e Café Três Corações. A realização é da Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. A equipe de trabalho, profissionais do audiovisual, cultura e educação e imprensa e todos vocês que estão participando com a gente, a nossa gratidão. E lembrem-se sempre, vamos nos cuidar, usar máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos. São atitudes simples como essas que contribuem para salvar vidas. A CineOps está aí para o mundo, viva Ouro Preto, essa cidade querida e também admirada, que vai estar de braços abertos para receber todo mundo assim que isso tudo passar. E o show continua no palco do SESC CineLive Show. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Espero encontrar vocês na próxima realização da Universo Produção. E fiquem com Flávio Venturini. Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós A força deste amor nos invadiu Com ela veio a paz, toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você Uma alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti E eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei E eu me coloco em você Amém. 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 Vem serás se não te prender, constelações. Então verás que não se vendem E os ombros Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer no seu tomo 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 Foi assim Como ver o mar Vem me aquecer no seu tomo 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 Que eu vi o mar Daria pra beber Todo azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Daria pra beber Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar No azul do mar No azul do mar Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja só a vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Se você quiser alguém Eu sei Quem confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Sempre alcança Vem não alcança Vem não alcança Quem acredita sempre 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 alcança Que é muito importante Que é importante na minha formação musical Através dos seus festivais de inverno Da sua cultura que faz parte daquele universo É uma cidade realmente incrível Que eu amo demais Querer mais uma vez apresentar Matheus Barbosa Esse grande guitarrista mineiro Está junto comigo Não se esqueçam de doar Nesse QR Code A gente vai ajudar O SESC No seu projeto Mesa Brasil Também a Paz de Ouro Preto E a Casa de São Vicente de Paula Se cuidem Com todos os cuidados Muita saúde para vocês Muito obrigado E até uma próxima Música 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 Obrigado Bem Muito obrigado Muito obrigado Faltaram aqui os agradecimentos Mais uma vez A Matheus Ao Jânia Cenoura Nosso Rode Henrique de Paula No som Ao Felipe Moreira e Mila Estão na equipe aqui de apoio Meus queridos Eu queria fazer agradecimentos Ao Cine Op Mais uma vez Universo Produção Parceria SESC em Minas Muito obrigado a vocês Obrigado Tchau E aí Tchau 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 E aí